Gente, hoje a gente vai testar uma coisa que vocês não tem noção. Promete muita coisa, vamos ver se entrega tudo que promete, né? Hoje a gente vai testar a base, uma das bases mais caras do Boticário, gente, a base mais cara do Boticário, que é a Make B e a Luronic, tá vendo? Ela promete, ela promete preencher linhas e rugas profundas a partir de 7 dias, pele mais lisa e uniforme imediatamente, sem falar que ela tem um fator de proteção de 70, um escudo protetor contra luz UVA e luz azul. Bora testar essa belezura aqui comigo? Gente, gostou caro, hein? Sério, acho que eu paguei 100 reais dessa base. Promete se é um produto premium, mas a embalagem até que é bonitinha, mas podia ser de vidro ou uma outra embalagem, mas parece ser bem fácil de aplicar, então bora testar pra ver se é boa essa base. Pegando aqui meu kit de espondinhas novinho, né, gente? Vamos ver se essa base é boa de verdade mesmo, porque eu paguei caro nela, hein? Eu não sei nem se eu acertei a cor, porque eu pedi pra minha consultora me entregar, a embalagem até que é bem bonitinha, ela é toda douradinha, assim, vem 30ml só de produto por 110 reais, tá? Então vamos testar, vou passar em um lado só do rosto, tá? Pra gente ver a diferença, podem ver, eu tô sem maquiagem nenhuma, sem make nenhuma, essas olheiras, que enorme. Então bora testar pra gente ver se vai modificar alguma coisa. Ó, ela parece ser bem fluida, tá vendo? Acho que até passei muito. Vamos ver se ela entrega o que promete. Vou passar desse lado pra gente fazer o teste. Vou jogar meu cabelo pra esse lado, pra gente conseguir passar essa barulha. Vamos lá. Olha, ela parece ser bem fluida, bem leve, tá vendo? Não? Parece ser uma base bem dia-a-dia mesmo, bem leve. A textura dela é bem leve, pelo que eu tô sentindo aqui. E vamos ver se vai dar alguma diferença do lado que eu passei e do lado que eu não passei. Vamos ver. Nossa, gente, ela é perfeita, porque ela é bem levinha mesmo. E acho que eu acertei o tom da cor, olha. É, parece que eu acertei. Ó, a cobertura dela é bem levinha, vocês estão vendo? Aqui, eu passei bem pouquinho produto, mas parece que deu uma cobridinha assim, pra quem quer usar. No dia a dia, eu acho que essa base é perfeita, gente, porque a textura dela é bem levinha. E olha como ficou, eu passei desse lado, desse lado eu não passei. Vocês estão vendo a diferença? Então, bora passar desse outro lado, pra gente ver como é que vai ficar no rosto inteiro. Vamos lá. Ó, eu passei bem pouquinho produto, eu vou passar igual que eu passei do outro lado, tá? Vamos lá ver. Vamos ver como é que vai ficar no rosto inteiro, né? Vocês estão não vendo como tava o tamanho da minha olheira, né? Vamos ver se ela entrega tudo que ela promete, né? Que ela promete ser a base perfeita, mais perfeita do mundo, né? Porque, além de tratar a sua pele, ela prometer tratar a sua pele, promete uma cobertura leve, mas boa, né? Então, vamos ver por quê. Tem umas bases aí que a cobertura é muito pesada e fica péssimo passar no rosto no dia a dia, né? Porque daí você sai com a cara toda cimentada, né? Toda maquiada e no dia a dia não é bom, né? Agora você vai pra uma balada, uma base mais pesada, até que vai, né? Mas de dia, assim, tem que ser uma base mais levinha, né? Pra você poder sair. Você também não quer sair chamando toda atenção no mundo de dia, né? Pelo amor de Deus. E olha, gente, vamos ver como é que ficou isso daqui. Essa é a primeira camada que eu passei. Passei nos dois lados agora. E olha como ficou. Bom, esse foi o resultado de uma camada. Vamos passar mais uma pra ver como que fica com duas camadas essa base? Vou tentar passar mais uma. Vou passar mais uma desse lado aqui pra ver se essa base dá pra construir em cima da outra ou não. Vamos ver. Gente, eu não tenho muita paciência pra passar maquiagem. Vou espancando, vou tacando, vou espancando, passo no olho, passo em tudo. E depois eu retoco o que precisa, passo rímel, arrumo a sobrancelha, essas coisas. Porque eu não tenho muito saco pra ficar passando tudo certinho. Então, vou passando e vamos ver o que que vai dar. Ó, desse lado aqui eu passei duas camadas. Desse lado eu passei uma camada. Olha a diferença da olheira. Dá pra ver bem, né? Então, dá pra construir essa base, gente. Ó, dá pra construir essa base, sério. Porque ela é bem levinha, ó. Esse lado tá com duas camadas, esse com uma. E agora vamos passar mais uma desse outro lado pra ver como que vai ficar tudo uniforme. Olha, ela é bem levinha. Vocês estão vendo? Vou passar de perda aqui, ó. Ó, ela chega até a escorrer, ó. De tão levinha que ela é. Ela promete deixar a pele lisa, uniforme. Dentre outros benefícios, né? Que eu não sei, porque tem gente que fala que esse negócio de dermocosmético não funciona. Mas, né? Vamos ver se é verdade. Daqui uns dias, depois de eu usar alguns dias ela, eu volto aqui pra falar pra vocês. Se é, funciona ou se não funciona esse negócio de diminuir rugas e tal. Eu só sei que com ela eu posso sair protegida do sol. É uma base bem leve, ó. Realmente dá pra construir. Muito. Entendeu? E, ó, vamos ver como ficou. Tem uma manchinha aqui, ó. Espalha direito isso, gata. Espalha bem essa make. Pra não deixar nenhum pedaço faltando. Bora, gente. Esse foi o resultado da make. Vocês estão vendo? Ela é bem leve mesmo. Uma textura bem leve, ó. Outra manchinha aqui. Não falei que eu sou preguiçosa? Mas aí, o que vocês acharam? Compensa ou não compensa pagar 100 reais nessa base do Boticário? Depois eu volto aqui pra vocês falando se funciona as questões que ela fala. De diminuir rugas. Essas coisinhas aí, tá? Daí eu volto falando depois que eu usar alguns dias. E aí, o que vocês acharam do resultado? Compensa ou não compensa comprar essa base aqui? Deixa nos comentários aí pra mim. Beijo, more. E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam?